Muito bem, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antares Especulador. Estou mais uma vez aqui na página da Playbux, que eu quero convidar vocês pra gente poder conquistar o mundo através desse jogo que tem dentro da Playbux, que é o Conquer to Earn. A Playbux lançou aí dia 22 e bateu 37 centavos ali como preço de média, né? E hoje, como foram liberadas as transações via corretora, obviamente o pessoal aproveitou pra dar uma despejadinha boa. No caso, eu nem comprei token, eu ganhei todos em airdrop e também jogando lá dentro. Então tem uma posição lá dentro bacana, eu comprei uns NFTs e tudo mais. Conforme vocês podem ver, inclusive, nos vídeos anteriores. Eu vou deixar, inclusive, o tutorial pra vocês aqui em cima, num cardzinho, pra que vocês possam acessar e aprender sobre Playbux se vocês não pegaram, beleza? Mas ontem ficou aqui, ó, estabilizado em 37. Uma galera aproveitou pra realizar um pouquinho ontem e tal, mas hoje que teve um despejozinho legal mesmo, porque foi liberado nas corretoras aí e o pessoal começou, então, a realizar um pouco de lucro. Sendo que quem comprou no lançamento comprou a 7 centavos, 7 centavos e meio, né? Então já deu aí 503% de lucro, né? De cara, só no lançamento. E é um daqueles projetos muito de longo prazo. Eu não vou ficar falando tudo sobre Playbux, não. Por isso que eu indico vocês aí assistirem o tutorial pra vocês terem a introdução ali e depois vocês já podem entender melhor o que acontece nesse vídeo aqui, né? Mas, assim, basicamente você vai precisar de um pouco de Playbux pra poder participar com a gente aqui dessa conquista, dessa dominação, né? Vou colocar a camerazinha aqui pra cima pra vocês verem um pouco melhor aqui o que vai acontecer. Quero mostrar pra vocês alguns detalhes aqui do Concrete Learning. Aqui é uma luta entre países, né? Então, aqui, ó, o Brasil e a Ucrânia estão liderando essa disputa, né? Nós, no caso aqui, estamos em segundo lugar. Estamos perdendo pra Ucrânia. O que é difícil demais porque tem muitos usuários na Ucrânia, mas nada impede da gente também fazer uma força aqui no Brasil. E a gente poderia até vir a platear o primeiro lugar porque com poucas pessoas jogando, mas pessoas que seguram mesmo o rojão ali, já estamos em segundo lugar ali, ó. Então, 51% de todos os 58 mil pixels, né, que são aqui as dominações que a gente tem que fazer, cada quadradinho, cada pixelzinho desse aqui, ó, tem que ser dominado. E aqui nós dominamos já uma quantidade, dá pra você ver quando você clica na bandeira do Brasil aqui, ó. Nós dominamos 299 pixels dos 58 mil e 20. Já a Ucrânia, que é o primeiro lugar, já dominou 603 pixels. Então, a Ucrânia tá com o dobro de dominação nossa aí, praticamente, né? Então, aqui, ó, nós estamos com 0,52% do território do mundo, né, conquistado. Óbvio que o nosso foco tá sendo aqui no Brasil, beleza? E como que funciona isso aqui? Isso aqui é o total expendido aqui de playbooks. Então, os brasileiros já colocaram uns 506 playbooks pra poder fazer as dominações. Eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão fazer essas dominações também. Vai ficar muito fácil de entender aqui. Então, isso aqui vai configurar pool. Essa pool, ela vai terminar em 35 dias. Então, só em um dia de ontem pra hoje, já deu 3.028 playbooks. Anotem todas essas informações que vocês vão entender pra que vai servir esses playbooks que estão ficando aqui na pool. Tem uma destinação já especificada pra cada um deles. Em primeiro lugar, tá aqui a Ucrânia em dispêndio de P-Bucks. Em segundo lugar, o Brasil. Em terceiro lugar, a Rússia. Aqui você tem o Canadá aqui em quarto, né? E Taiwan em quinto. Acho que é Taiwan isso aqui mesmo. Então, olha só. Nós do Brasil aqui estamos... Essa classificação aqui é o que vai configurar lá o tier da nossa premiação ao final do evento, né? Então, a Ucrânia está em primeiro lugar. Ela pegaria o tier 1, a classificação 1, né? O Brasil estaria em segundo lugar. A Rússia está logo atrás com 0,18% do território global conquistado, né? Então, nós estamos aqui com uma boa vantagem sobre a Rússia. Temos que tomar só cuidado. Pra isso que nós estamos jogando juntos. Inclusive, criei uma sala do playbooks lá no meu Discord. E a gente está jogando junto lá. Não quer dizer que os brasileiros que não jogarem com a gente no Discord não vão ter sucesso. Mas, claro, lá dentro a sua chance se amplia demais. Porque tem a questão das colocações, da estratégia e tudo mais. Enfim, está aberto lá a salinha. E a gente vai ter a recepção pra mais pessoas lá. Depois, quando chegaram a quantidade de pessoas, talvez a gente vai ter que dar uma limitada na sala por questões estratégicas, tá? Mas está aberto ainda. E vocês estão vendo esse vídeo aqui. Quem for mais esperto vai participar com a gente lá no Discord. E vocês vão entender a importância disso já já. Então, olha só. Então, estamos em segundo lugar no mundo. Se eu clicar nessa interrogação aqui, vocês vão ver que aqui eu tenho basicamente um guia sobre o que vai acontecer. Lembrar vocês que faltam 35 dias, né? Pra terminar ali a temporada. Porque vai ser de mês em mês. Como essa começou no final do mês, então vai somar esse finalzinho de mês. E vai pegar o mês de maio inteiro até o dia 31 de maio. Nós vamos estar no evento ali. Primeira coisa que vocês têm que saber é como jogar Conquistar para ganhar. O Conquer to Earn, né? Essas são as etapas para jogar o Conquer to Earn. No Playbooks. Competir globalmente representando o seu país. Então, uma vez que você logar ali, o seu IP vai ser lido e você vai ter um país configurado. Beleza? E no caso, vocês cairiam no Brasil aí, se vocês estiverem no Brasil. O evento vai durar 30 dias. 10 nações vencedoras ganharão recompensas. Então, as 10 nações ganhadoras. Nós estamos em segundo já. Isso é muito melhor, porque quanto mais em cima, melhor a premiação. Então, por isso que o Brasil está fazendo bonito esse papel aí. Os três primeiros edifícios premiados na ilha Playbooks para comemorar sua vitória. Opa, estamos em segundo. Então, vamos ter um edifício de prata, né? Porque o primeiro lugar seria o ouro. A princípio, né? Se a gente estiver em prata. Mas a gente pode também ainda pleitear, tomar o primeiro lugar lá. É uma coisa que não é tão fácil, porque os ucranianos estão muito fortes, né? Inclusive, tem muitos usuários ucranianos. Então, os edifícios premiados na ilha Playbooks, que vai ser um de ouro, um de prata e um de bronze, são os três primeiros países que vão dominar, vão ter essa representação lá. A gente vai conseguir uma série de coisas, de premiações, que vão ser mostradas aqui embaixo. Selecione a sua carteira criptografada. É a mesma carteira que você tem a conta no Playbooks. Então, só você logá-la aqui de novo na página, porque pede. O Playbooks tem essa coisa. Quando você entra num joguinho dele lá, pede para logar a carteira de novo. Escolha a área que deseja conquistar e confirme a sua transação numa carteira criptografada. Beleza, você pode dominar qualquer área do mundo. Você pode colocar um pixel em qualquer área do mundo, desde que você tenha Playbooks na sua carteira para você pagar essa colocação. Só que tem um detalhe, né? Por que é importante você, às vezes, começar a dominar o seu território, o seu próprio território onde você tem o seu IP ali? Por causa disso aqui, ó. Aqui está dando um exemplo de um outro país lá, mas imagina que você tivesse aqui no Brasil. Esse 1 Paybooks aqui, ó. Então, o centro seria o Brasil. Ia irradiando as faixas, né? E você ia ter até 5 Paybooks para você gastar quando estivesse muito longe do seu território. Então, para colocar um pixel, você gastaria 5 Paybooks nessa faixa aqui. 4 nessa faixa, 3 nessa faixa, 2 nessa faixa e 1 na sua faixa. Então, no Brasil, grande área do Brasil que a gente está, a gente vai conseguir colocar gastando apenas 1 Paybooks. Que é vantajoso. A questão é que muitos pixels vão sendo colocados. Você pode colocar um pixel a cada 5 minutos. Então, você pode escolher aonde você vai querer colocar mais estrategicamente no início. Repito, acho que é mais negócio você mexer no seu próprio país ou nas suas imediações ali. Depois, a tendência é que haja o quê? Invasões, inclusive pessoas querendo destruir os seus pixels. E isso estrategicamente também, porque a pessoa também não pode ficar gastando pixel para destruir os seus. Sendo que ela não vai ganhar nada, ela vai ter o território retomado depois. Então, tem que ter estratégia para isso acontecer, para você competir no ranking ali. Por enquanto, está tranquilo, começa devagarzinho, mas depois vão ter tantos pixels no mapa que vai ser difícil a gente ficar parado sem bolar uma estratégia mais precisa. Mas tudo isso são passos mais além. Isso tudo aqui eu expliquei para vocês, que você gasta de 1 a 5 Paybooks de acordo com a localização que você vai colocar. Então, vai ter o raio partindo dele. Até ter todos esses círculos aqui. Esses círculos são imaginários, não vão ficar aparecendo ali. Mas vai mostrar para você, quando você clicar no território que está muito longe, ou mais longe, que você está gastando mais Paybooks. Inclusive, isso não é dica de investimento, mas como teve hoje o despejo da galera pela abertura nas corretoras, o preço foi despejado aqui, então está em um bom ponto de entrada aqui. Aqui entra os prêmios, os vencedores e prêmios. A classificação 1, ou seja, quem estiver em primeiro lugar hoje, a Ucrânia, pode ser a gente, pode ser outro país, enfim. Mas 30% de todos os gastos com Paybooks vão ser dedicados a premiar a galera que está aqui. Então, olha que interessante, vamos prestar bastante atenção nessa premiação aqui que eu vou explicar para vocês. Antes de falar aqui de o que cada um vai ganhar, eu vou mostrar para vocês esse dado aqui. 24% é reservado a eventos futuros ou queimadas. Então, 76% de tudo que tiver de Paybooks vai ser distribuído aqui. Então, por exemplo, vou colocar a calculadora aqui para vocês. Aqui tem 2.681, certo? Imagina que terminasse assim. Óbvio que vai terminar muito para cima, muitos Paybooks mesmo que vão estar nessa pool mais de 20 mil, 30 mil, provavelmente. Com tantos dias ali e tal. Como vai premiar somente 76%, então você pode multiplicar aqui para 76%, você vai ver que 2.037 seria premiado para todo mundo aqui. O resto vai ser dedicado ali a eventos futuros e uma pool que o jogo vai guardar e tal para promoções ou qualquer coisa nesse sentido. Então, 2.037, nesse exemplo aqui que a gente está dando. O primeiro lugar pegaria 30%, então vezes 30%, 30% seria deles. 611 Paybooks seria distribuído entre os participantes aqui. A mesma lógica se aplica no segundo colocado, no terceiro colocado. Tem outros detalhes aqui das premiações. Vocês estão vendo aqui que as premiações tem mais coisas, NFT, está vendo? 10 pessoas ganham NFTs, legal. Essa premiação vai ser explicada aqui. 30% dos gastos totais de Paybooks distribuídos entre os participantes. Deduzido aqueles 24% lá que vão ficar numa poolzinha para o futuro. Os maiores gastadores ganham SSR. Na verdade, o maior. Então, um vai ganhar esse NFT aqui fodão aqui. Que é esse NFT vermelho Ultra. Esse NFT aqui é muito bacana, muito legal. Deve custar uns 1.000 a 1.200 dólares. Porque isso aqui dá vantagens lá na coleção Ultra. Então, para quem não sabe do NFT Ultra, eu vou deixar o card para vocês também aí. Porque eu expliquei no último vídeo também, não só sobre o lançamento, como também sobre os NFTs Ultra. Está aí o card, vocês podem assistir aí. E o bacana é que do segundo ao décimo, vão ganhar super raro NFT também. Esse NFT também que é muito importante aqui, cara. Inclusive, ele dá 10 pontos ali para você chegar nos níveis. Então, tem o nível 1, 2, 3, 4, 5 e você vai alcançando esses níveis, juntando esses NFTs Ultras ali. E você vai ter ali mineração, vai ter participação em pool. Além de você ter vantagens nos jogos também. E aqui a mesma lógica. Só que aqui, o que acontece? No segundo lugar, que é a posição que nós do Brasil estamos, o primeiro lugar vai ganhar um NFT amarelinho. Que seria um desses aqui. Agora, do segundo ao décimo, já ganharia um raro, que é esse azulzinho aqui. Que, inclusive, é muito bom também. Até porque a diferença desse para esse, esse aqui tem 7 pontos, esse tem 10. Cada NFT desse que você pega é muito importante para configurar os níveis ali do Ultra. E você vai crescendo na plataforma dessa forma, tá? É muito importante isso aqui. E aí você já ganha as torrezinhas, né? Para colocar lá na ilha da Playbugs. E detalhe, né? Que todo mundo que ficar ali entre os 10 primeiros. Então, essa galera aqui, ó. Esse, 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 esse. Os 10 primeiros. Vão ganhar ali uma coleta de loto tickets. Tickets para você participar de loterias aqui. Que também podem ser futuramente, está sendo especulado, que podem ser trocados por P-Bucks também. Que é pelo token, né? E você vai ganhar 3 por dia, se tiver na primeira colocação. E 2 por dia aqui, né? Sem falar que também vai ter sorteios de NFTs aqui também. Aí eu estou dando, aplicando a lógica aqui para todos. Esse aqui é o terceiro lugar, né? A mesma coisa, só que aqui é bronze. E aqui é o NFT raro para o primeiro. E o comum para os 10, para os 9 outros, né? E aqui é a torrezinha de bronze. E ganhando um loto ticket por dia. Então, todos os 10 primeiros vão ganhar esses NFTs também aqui, ó. Que são a Golden Flag, está vendo? Aqui, ó. Aqui são os amarelinhos para o segundo e terceiro lugar. E vermelhinho, que é o super, super raro aqui para o primeiro lugar. E também para os 100 primeiros usuários do edifício. Então, para vocês terem uma ideia. Ontem, quem estava jogando sério no nosso clã lá, só tinha 8 pessoas para vocês terem uma ideia. Então, assim, tem muito espaço para a galera chegar e participar, né? Basta saber se vocês vão querer pegar essa aventura e não perder a oportunidade, né? E você pode tentar melhorar a sua posição ali, né? Nisso, você vai melhorando ali também a sua premiação. Você vai pegando mais NFTs e tudo. Então, é importante que tenha muita gente lá para a gente poder também ter uma equipe competitiva e você querer crescer cada vez mais dentro do sistema, né? Eu não posso confirmar aqui também, mas me parece que os 100 primeiros ali também participaram de sorteios, né? Tem tudo isso aí. Então, tem muita coisa bacana para ser premiada. E aí, no caso, o terceiro lugar vai ser uma bandeira de bronze, né? Essa daqui é prata, ó. Elas estão com a mesma corzinha aqui, mas aqui dentro delas é diferente. E essa daqui é a bronze, né? Então, cada pessoa também entre os 100 primeiros lá dos países que ficarem no terceiro lugar lá vão ganhar a bandeirinha ali e tudo mais. Então, esse é o sistema de premiação. Mostrando para vocês aqui, ó, que eu estou em segundo lugar, né? No Brasil aqui, da nossa galera que mais colocou playbooks, que está carregando o país, ajudando a carregar o país nas costas aí. Então, você precisa ter um pouquinho de playbooks para você clicar e fazer esse processo que eu vou fazer aqui agora. Eu vou clicar num quadradinho, que é um pixel, né? E vou clicar aqui, ó, vou fazer um conquer. E a gente vai configurar a taxa na Metamask para pagar sempre R$0,09, porque cada pixel vai ter que pagar essa taxinha aí. É um gasto que a gente vai ter que colocar aí um pouquinho de BNB na carteira. Fora isso, é o próprio P-Bucks também, que você vai ter que alocar um aqui. Então, eu estou alocando. Nisso que eu aloquei, o que acontece? Eu estou aumentando aqui a conquista de territórios para a minha equipe, né? Então, aqui, ó, escolhi um pixelzinho aqui. Estou subindo aqui essa linha aqui, ó, no território do Brasil mesmo, beleza? Já contou, já contabilizou. Então, o nosso país já ganhou mais um aqui, ó, mais um pixel aqui também colocado. Isso aqui é contribuição de pixel colocado. Isso aqui, sim, é a posição do país, ó. 0,52% de todos os pixels do mundo, que são 58 mil e pouquinho, conquistados. A ideia é sempre crescer. Isso aqui foi só o primeiro dia, nem... Aliás, já deu o primeiro dia, né? Deu um dia aí. E daqui a 35 dias finaliza o evento. Então, assim, tem muito tempo ainda para acabar essa primeira temporada, porque essa daqui está demorando mais um pouquinho. Vai ser mais que 30 dias, porque começou no meio do caminho, né? Vai chegar o momento que a gente vai ter que ir para países vizinhos, começar a dominar alguma coisinha ou outra lateralmente, né? O pessoal está preferindo ficar mais por aqui mesmo, por enquanto. E aí a gente vai ter que pegar os países mais vizinhos, tentando gastar o menos de P-Bucks possível, né? Sempre um ali e tal, para você não ter tanto custo e subir na posição aqui. Nisso, a pool vai crescendo e você depois, quando tiver o pagamento, você pode receber uma boa quantidade de P-Bucks. Lembrando que são os 10 primeiros países que recebem esse destaque, que estão ali e vão ser premiados mesmo, né? Então, a gente já está em segunda aí, é manter isso aí. É uma longa caminhada, 35 dias, me parece que a guerra vai acontecer a qualquer momento e a gente vai ter que se adaptar, né? Ver o que vai acontecer aí. Enfim, todos vocês estão convidados, vocês estando com a gente lá no Discord, nós vamos mostrar tudo o que precisa lá para você poder jogar com a gente também. É tudo tranquilo, né? Só você querer estar com a gente, que o negócio é muito tranquilo também. Se você quiser comprar P-Bucks aqui, você vem aqui, você pode comprar por BNB ou dólar. Na própria Pancake tem também, tem nas corretoras. Essas corretoras são mais de oito que lançou, né? Então, você pode ver aqui, ó, as corretoras que foram listadas. Foram oito, na verdade, aqui, ó. Você tem a Buybit, a BitGet, BitMart, GateO, MSXC, Kucoin, HTX e PancakeSwap. Pela PancakeSwap, se você já tem saldo na sua Metamask, aí você pode vir e já colocar aqui, ó. Vamos supor que você queira comprar aqui, ó, sei lá, 20 dólares de P-Bucks. Você pega 77 P-Bucks e já pode começar a colocar lá os seus pininhos para sentir lá, né? Inclusive, como é que vai ficar o seu posicionamento. Se você está ficando entre os 100, se você também vai querer brigar para ficar entre os 10 ali. Enfim, uma jornada muito bacana com a galera que pode receber boas premiações justamente porque o nosso país está em segundo lugar aí. Você pode comprar 10 dólares, 5 dólares, né? Fazer sua participação de acordo com a sua possibilidade e ir sentindo aos poucos também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Para mais detalhes, entra lá no Discord. Sempre eu falo com vocês, o lugar de aprender é no Discord. A galera está lá. A gente está com a sala criada para o Playbucks. Não tinha nem necessidade de criar uma sala para o Playbucks. Se a gente fosse jogar o Walk to Earn, o Watch to Earn ou qualquer coisa assim. Mas a gente está jogando o Conquer to Earn. E aí é necessário essa salinha aí para a gente poder se comunicar e ficar bolando as nossas estratégias lá. Então, deixa o likezinho para mim. Se inscreva no meu canal. Ative as notificações. Que isso aí me ajuda a continuar crescendo. Qualquer dúvida também, pode deixar no comentário aí também que eu respondo a vocês. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.